Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico dica do inscrito, hoje aqui galera vamos sobrevoar a cidade de Janaúba que fica em Minas Gerais, dica do nosso inscrito Simão Henrique deixou essa dica de voo, só lembrando fiz um voo de teste galera nessa região, os gráficos estão bem definidos aí, tem bastante detalhes na região do Ceará, alguns voos que eu já fiz passados na região do Ceará estava com os gráficos bem fracos, quase não dava para identificar nada, só que nesse voo de hoje dá para vocês conferir na parte de vegetação aí, terreno e algumas construções galera também vamos passar sobre uma barragem aí que tem próxima, na verdade é uma represa galera, a represa Bico da Pedra, se eu não me engano, que é próximo de Janaúba aí, vamos decolar do aeroporto de Janaúba que é o Sierra November, Alfa Papa, apareceu aqui ó, o porto de Janaúba, vamos pegar a pista 10 aqui Então como vocês podem ver galera, a região do Ceará estão com os gráficos aí bem definidos aí ó, vocês estão vendo algumas lavouras aí, quem já tá acompanhando o nosso canal tá vendo aqui o simulador tá tendo várias melhorias aí de terreno, em alguns locais que não tinha, agora já está tendo melhoras aí ó, terreno mais árido aí ó, seco, aqui temos plantações, a cidade aí galera que nós vamos estar sobrevoando seria Janaúba, essa daqui ó, vou até definir como chegada aqui, 16km, e a represa aí que eu encontrei aqui também, a represa Bico da Pedra, se eu não me engano, ela tá bem aqui ó, sobrevoar a região e vamos sobrevoar essa represa aqui também para ver como é que é, o Old World vai estar bem interessante aí, vocês podem ver que tem bastante construções na cidade aí ó, não tem nenhuma falha aí ó, vai ser bem legal o voo de hoje, a dica do nosso inscrito Simão Henrique aí, que deixou essa dica de voo aí para hoje aí, vamos dar um, pilotar? então galera, aqui é a região aqui de, da Naúba Você pode ver que os gráficos aí da vegetação estão bem definidos aí, ó. Estão acelerando aqui para nós conhecermos a região. Conseguimos plantar voo. Então, galera, como vocês podem conferir aí, o Ceará está tendo melhorias também. Isso significa que bastante regiões do Brasil estão tendo melhorias aí, ó. E aí J.M.B.A.I.S.U.S.M.D. J.M.B.A.I.S.M.B.A.I.S.M.B.A. J.M.B.A.I.S.M.B.A.I.S.M.B.A.I.S.M.B.A.I.S.M.B.A. Riadar contact one miles southeast of Sierra November Alpha Papa 2900 feet QNH 30.24 Então galera, já na UBA está bem à frente, vamos perder um pouquinho de altitude aqui com essa sobrevoada para o lado de lá É um inscrito assistindo aí de Janaúba, Minas Gerais, deixa nos comentários se estão idênticos ou não a região Simão Henrique, se você reconheceu o local também nos comentários aí Vamos começar próximo desse pequeno bairro ali Aqui tem alguns loteamentos de construções Será que são casas populares da região? Quem souber aí, deixa nos comentários Que bairro que é esse daqui também? De Janaúba Vamos voltando aqui galera, vamos pegar mais para dentro da cidade agora, hein? Está assistindo a região de Janaúba e Minas Gerais Bastante montanhas lá na frente, ó Bastante montanhas lá na frente, ó Estão em cima da casa de algum inscrito aqui em Janaúba Estão sobrevamos ali galera, é um pequeno bairro ali Estamos começando a entrar, vamos para dentro da cidade aqui ó Simão Henrique, se você conheceu algum local, deixa nos comentários aí Se tiver algum inscrito aí da região, o telespectador assistindo e quiser participar É só deixar nos comentários os locais que nós passaram aí Temos esses dois, três tanques aí galera, o que será aqui, hein? Temos uma barracão, ó Tem uma entrada principal ali Será que é alguma fábrica da região? Alguma indústria aí? Praticamente, está na entrada da cidade aqui, ó Praticamente, está na entrada da cidade aqui, ó Estamos seguindo aqui a Avenida Principal Segui embaixo aqui, ó Tchau 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 Vou saber o nome da rotatória, deixa nos comentários aí. Uns barracões aqui. Mais outra BR aqui, cruzando. A tela rotatória ali. A primeira cidade de Janaúba é grande. Não sei se é tão pequenininha, mas ela é bem grande. Se alguém conhecer esse pequeno local, deixa nos comentários também. Aqui já tem algumas indústrias. Umas fábricas aí. Aqui é uma autoescola, galera. Aqui embaixo tem um desenho de autoescola ali. Se alguém saber que autoescola é ali, deixa nos comentários aí. Alguém já viu a autoescola ali? A Alpha da Rafa, mas não precisa de autoescola como um pará de autoescola. Aqui está de autoescola, fica só para conhecer. Aqui está de autoescola, e está de autoescola. Se você tiver alguma sugestão de voo, deixe aí nos comentários, para nós estar trazendo aí nos próximos voos do canal. Temos o rio aí, galera. Se eu esqueci o meu nome do rio, deixe aí nos comentários também. Temos uma vila aqui, galera, bem distante. Vamos sobrevoar ali também. Agora nós damos continuidade aqui no voo. Vamos aproveitar e explorar um pouco aqui a região. Está bem legal a região aqui de Minas Gerais, hein? Estamos chegando nessa vila aqui, ó. É uma vila, é uma pequena cidade, galera. Eu não sei dizer para vocês aqui, hein? Se alguém souber, deixe aí nos comentários, aí, ó. Pequena cidade em Minas Gerais, aí. É, galera, a vila para trás do país, aí. aqui galera vamos voltando nossa rota de voo vou pegar para o lado de cá agora o lado de cá nós já fizemos estamos nesse lado agora aqui uma lojinha aqui aqui é a parte central da cidade galera vamos lá vamos lá vamos lá E aí nesse ponto aqui saímos próximo dos barracões ali ó, que nós já sobrevoamos. Vamos passar de novo aquela autoescola, aqui abaixo aqui ó. Ponto de interesse aí galera, que tá aparecendo aqui ó. Uma autoescola aí ó. É o oi TD. Ficando mais para dentro da cidade. Vamos lá. 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 Vamos lá galera ó. Ela vai até naquela cidade que nós sobrevoamos agora há pouco. Estamos quase concluindo aí o gol sobre Janaúba, Minas Gerais aí de que o nosso inscrito Simão Henrique. Vamos lá. Voltando aqui ó. Vamos lá. vamos lá... Vamos lá. Vamos lá, você podia vir aqui ó joão por nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Temos um campinho de futebol bem aqui, eu acho que é um campo de futebol aqui, se alguém souber que local que é esse, deixa nos comentários, será que é uma praça, hein? Aqui já tem poucas construções, algumas torres de alta tensão aqui aparecendo já também, temos essa estrutura aqui, eu não sei o que que é isso, se alguém souber deixa nos comentários aí, chegamos próximos da reserva, vamos voltando aqui, ó. E a represa aí, galera, tá bem nesse canto aqui, ó, já já vamos estar chegando nela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que voltar. Outra autoescola aqui. Galera, essa aqui é a autoescola. Mais uma aqui. A autoescola aqui. Será que é alguma filial da região? Aqui, galera. Bacana, hein? Já é a segunda autoescola que vimos no voo, hein? A autoescola está se destacando no nosso voo de hoje aqui, hein? E aos poucos, aí, galera. Vamos terminando aqui de sobrevoar Janau. Só não sei dizer pra vocês se a região está idêntica à real. O que vai nos dizer vai ser nossos inscritos que estiverem assistindo aí. Se quiser compartilhar aí a sua dica. Se está idêntica à cidade sim ou não. Voltando aqui agora. Aí, galera. Conseguimos sobrevoar tudo, hein? Próximo aqui de mais uma entrada da cidade aqui, ó. Uma notatória. É que alguém já passou por aqui. Deixa aí nos comentários, ó. A represa está bem na frente, galera. Nós já chegamos ali. Agora, nesse ponto aqui, temos alguns parques industriais aí, pelo visto. Não sei se é alguma transportadora por aqui, ó. Um posto de combustível. Tem algumas carretas aqui, ó. Tem algumas casas populares aí da região. Alguém reconhecer esse local? Deixa aí nos comentários aí. Essas aí são casas populares. E aí, galera, nesse ponto aqui. Agora, vamos sobrevoar a represa agora. Acho que é o que chama a atenção aqui da região, hein? Fazer um voo interno agora, ó. Nós sobrevoamos tudo aqui já. Direcionar para a represa aqui, ó. E aí, galera, estamos chegando aí. Se alguém souber o nome do Rio, deixa nos comentários a próxima da represa. Vamos ver, ó. Está até aparecendo aqui, galera. Estamos chegando, hein? Para que esses relevos aqui, galera, estão idênticos também. Se alguém souber, deixa nos comentários. Chegamos na represa de Janaúba, ó. Tem até alguma inscrição em cima ali, hein, galera. Não sei se vai dar para nós ler, hein. E aí, galera, a represa aí, ó. Também na barragem dela ali, cruzar a montanha aqui, só para nós ver como é que é o outro lado ali, ó, quem tá assistindo aí da região que tiver curiosidade vai conhecer agora aqui, ó, como é que é a visão de cima, essa parte da represa aí, ó. Galera, aqui é grande, hein, o tamanho da faixa de água que tem aqui, hein, isso tudo aqui, galera, é em Minas Gerais, hein. E ao fundo temos visão da cidade de Janaúba, acabamos de sobrevoar tudo ali, estamos agora aqui em cima da represa, galera, ó. Temos algumas inscrições na represa. Então, galera, com essas imagens aqui na represa, próxima de Janaúba, em Minas Gerais, vamos... Encerrando aí nosso voo panorâmico, com dica do inscrito. Quero te agradecer ao nosso inscrito, o Simão Henrique, que deixou essa dica de voo para hoje aí. Conseguimos ver que a região do Ceará tá tendo melhorias aí de terreno. Vegetação aí, os gráficos estão ficando bem reais aí. Se vocês conseguiram assistir até aqui, deixe o seu joinha aí, se inscreve no nosso canal. Ative o sininho aí para todas as notificações, deixe aí a sua sugestão de voo, galera. E nos vemos até o próximo vídeo e valeu! Tchau! 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 Tchau!